Bora assistir aqui agora um vídeo do Duque depois de tanto tempo que ele não postava vídeo Que é o vídeo que chama Me Prendi dentro do banheiro do clube Legal que todo react que eu faço do Duque sempre começa o vídeo falando depois de tanto tempo que ele não posta vídeo Então já manda aí nos comentários, Duque posta mais vídeo Vamos mandar bastante comentário desse pra ver se ele posta mais rápido E eu já sei que depois ele vai me mandar mensagem xingando, mas tá de boa E só avisando que nos próximos vídeos vocês vão ver que meu cabelo vai ficar grande, vai ficar curto Que eu tô gravando um monte de vídeo pra deixar programado pra quando eu viajar agora no final do ano Então pode ser que tenha um vídeo ou outro que eu precise soltar antes do que os outros que já tá gravado Então vai ficar essa mudança, mas não importa muito com isso não Mas agora deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, vou deixar aqui o like no vídeo dele também E vamos Tá Olha, eu não tenho ideia se isso é uma decoração de Halloween Ou se alguém quis me dar um recado Mas se eu pego quem fez... Ah, fui eu mesmo, bem-vinda de volta ao... Boa Oi gente, olha só que voltou Tá bom Eu sei, eu sei que esse canal parece que tá abandonado, mas não tá Abandonado mesmo tá o fã de Hunter x Hunter Mantenham sempre a esperança que uma hora eu vou voltar Se tem gente que tem esperança de Ander Simulator sair até hoje Vocês não me conseguem Nossa, depois das polêmicas que teve, acho que não sai não É uma merda né Qual a tua reação? A minha vai de classe a macaco em dois tempos No modo classe eu pareço aqueles filmes dublados Olá Olá Oh não, estou preso Oh não Com licença Alguém pode me ouvir? Alguém me ouve? E nada Alguém me over Nossa E se não há sinal de vida, eu já entro no modo primitivo Eu já quebrei esse fã Começa chutar a porta, não doido Quando eu era pequeno, eu e minha família íamos bastante ao clube do Sesc Um lugar incrivelmente grande Com duas piscinas enormes A das crianças e a dos adultos A qual das crianças tinha uma cerâmica faltando E você costumava pisar em casa E dar uma papada na cerâmica da frente Sim Sempre tem essas piscinas com cerâmica faltando Ou tá só quebrada, bom pra cortar o pé Porque o povo levava e achava que era um brinde Porque nunca devolvia O meu primeiro livro de terror eu peguei lá E eu fico louco Nossa Brincadeira Eu fico louco 2 Tinha a sala de jogos Que ia de Totó, Ping Pong Onde você também encontrava um tio no canto Que você tinha que pedir permissão pra poder pegar as bolas Paquete, futebol Mas eu ia lá mesmo pra poder jogar Ou no Super Nintendo ou no Play 1 Hoje eu vinte um game lá, da hora Porque sempre tinha um bando de criança ao redor E tu tinha que sentar sua bunda Num banco molhado da bunda da última pessoa que saiu O que desde pequeno eu já achava muito estranho Um bando de criança pelado ao redor de um videogame E um pessoal mais velho olhando do fundo e dos vídeos Meu Deus Falando assim agora tá bem visual O clube do Sesc era um lugar muito divertido Tinha muito o que fazer A primeira coisa que a gente fazia Geralmente quando chegava Era ir em direção aos banheiros Pra trocar skin normal pra skin de banho Boa Naquele dia Eu e minha família decidimos passar direto Porque estávamos com muitas coisas E queríamos colocar numa mesa antes de nos trocar Deixar na mesa primeiro Sim A gente tava a fauna e a flora dos farofeiros Sabe? Meu Deus A família busca beba Levando frango assado Refrigerante Arroz O valor patrimonial do clube Colocando nossas coisas na mesa Uma parte da família foi no banheiro se trocar E eu e meus primos ficamos tomando conta do forte Quando elas voltaram Era a nossa vez de nos trocar Boa O banheiro Vixe Meu Deus O banheiro parecia já uma prévia da piscina Porque a quantidade de água que tinha no chão Era questionável Não se sabe se é água da torneira Não se sabe se é água da piscina Não se sabe se é água da piscina Não se sabe se é vaso de mijo Exatamente O problema do Sesc Era tipo você entrar no filme do Tarzan Você ia ver gorila Macaco gritando Cara do lado E se importa Geralmente a gente entrava E não trancava a porta Então enquanto um tava lá no box Os outros esperavam do lado de fora Vigiando Certo O problema do box do banheiro É que eram só três E era tipo Entrar de frente E voltar de ré Muito apertado E meio que Tirar a roupa ali Girar E vestir a sunga Era trabalho pra contorcionista E isso porque a gente era criança Daí pela falta de espaço Demorava pra se ajeitar E como criança é ansiosa Ficava batendo na porta Como se isso fosse adiantar alguma coisa Bora Vamos 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 Tá demorando Tá demorando Vamos 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 Batman 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 o ladrão deu um tiro no pai e na mãe dele Matando de raiva quem tá lá dentro Daí eu olhei pro lado e vi que o box pra pessoas deficientes era gigante E tava vazio Sim Daí eu falei pro meu primo Pra entrar cadeira de rodas né Que eu ia ficar vigiando os dois Meu primo foi E rapidão ele se trocou Mais rápido até do que o outro Que tava se estribuchando no box do lado Tem mais espaço né Mais confortável E fui Enquanto o outro ainda tava recolocando os ossos dele de volta no lugar Só que aí o que aconteceu A traição Meu No momento em que eu entrei no box O meu outro primo saiu E o outro empolgado E simplesmente saiu pulando pelado Parecendo dois macacos pra cima E o pobre Duque Esquecido no churrasco Nossa Já sai cadê todo mundo Cadê vocês? Não tem três foram embora E aí eu pensei Já que não tem ninguém vigiando Não tranca a porta de banheiro público Você pode ficar preso Vou trancar Poxa Como o box era grande Deu pra se trocar rapidinho e sair Menos A parte de Isso aí Meu Deus Eu girava a chavinha E ela parecia emperrada Porque Ela não se mexia Eu coloquei mais força E não se mexia Tava forçando mais Dá um jeito de pular pro box do lado Subindo na privada Como o limite de aguentar dor de criança Acaba rápido Os dedinhos começaram a doer Porque A chavinha era de ferro O que você tá fazendo aqui? Tô te vigiando Você acabou de xingar o filme lá Oxi Só por isso? Só É isso Oxi Os dedos estavam doendo E eu tava começando a ficar desesperado De repente o box grande Não parecia tão grande Eu era uma criança tímida Então tava com vergonha De pedir ajuda Tinha medo de zoarem comigo Por estar preso no banheiro Olhei pras paredes Geralmente Paredes de banheiro Que tem box Parecem pequenas E não inspiram Nem um pouco Confiança Sobre risco De zero intimidade forçada Exatamente Desculpa Eu tava assistindo The Big Bang Theory Enquanto eu escrevi essa parte Baliza Quando se olha de longe Parece pequeno Um murinho Que separa um box do outro Mas quando se tenta Dá pra passar por cima É tipo aquela entrevista Do Samuel Sabe? Você desiste rapidinho Sim A minha cabecinha de criança Tava começando a ficar desesperada Eu tinha vergonha De pedir socorro A porta não destrancava E eu não conseguia saltar o muro E pra piorar A pessoa que perdeu O dia no dia no dia no banheiro Não dava pra passar embaixo Imagina Saia de casa Pra ficar o dia todo No banheiro Nossa Se eu quisesse ficar o dia todo No banheiro Eu fazia aquela torta De chocolate e marshmallow Que a Nima Lima fez Meu Deus Meu Deus Quando eu olho pra baixo Da porta Uma esperança Me acendeu Ela tinha um espaço Até que grande Entre ela e o chão É se esfregar Nesse show Já tomou um banho de álcool Depois Que eu já tinha chegado Meu Deus Depois disso Eu poderia simplesmente Dizer adeus A minha dignidade Mas como eu só tenho 10 anos Eu ainda nem sei O que é isso Exatamente Vambora Eu me joguei no chão Naquele aguaceiro Como um soldado Que vislumbrava A luz do amanhecer Não sabe se é água Não sabe se é mil Se eu conseguisse passar Minha cabeça Por baixo daquela porta Estaria enfim livre Porque eu tinha a anatomia De um pirulito Era só a cabeça O banheiro tava Passou a cabeça Passou o resto Não consegui atravessar a cabeça Eu teria enfim Liberdade Aí entra alguém no banheiro Tá um menino Se esfregando no chão Meu Deus Opa Nossa Só o desespero Né? Que desespero Sacanagem Tudo bem É só esperar eles irem embora E sair mais rápido Não deu tempo Que eles irem a minha cara Bora subir no banheiro Do lado pra ver quem é Nossa Ô merda Se o urubu não caga na entrada Caga na saída Eu escutei todos eles Correndo pro banheiro Ao lado O Duke mesmo Podia ter passado Por cima da parede Sobe no vaso Ali ó Você pendura todo Sim, eu já tava Passando vergonha Por mim mesmo Ia passar vergonha Com outras pessoas Eu até já tava chorando O que eu ia fazer? E foi neste momento Senhoras e senhores Que eu tive a ideia Mais canalha E brilhante Que um menino De 10 anos Desesperado Poderia ter tido Já mostrava os traços De manipulador Estrategista Que eu poderia me tornar Bom Eu tinha sido visto Saindo por debaixo Da porta do banheiro De pessoas deficientes Então Quando eles conseguiram subir Eles me viram assim Sacanagem Eu sei, eu sei Gente Eu sei que isso é É difícil ser deficiente É muito cancelável Mas eu Primeiro que eu era criança E eu era uma criança Que tava acostumada De sofrer bullying Então Então eu tava Tentando apelar Pro emocional Pra isso Pra ver se para de zoar E pelo visto Deu certo Vem Esse banheiro Grande é o banheiro especial Agora eles vão embora E eu vou poder sair Vamos chamar os adultos Pra ter uma criança Presa no banheiro Agora acabou Foi tudo Agora vai vir um monte De adultos Pra ajudar Agora ia fazer Era uma comoção No clube todo A criança deficiente Presa no banheiro E depois Como é que explica Que ele não é deficiente Em um ato de desespero Eu peguei as minhas roupas Botei na minha mão E fui tentar forçar A fechadura Mais uma vez Com toda a força Ai meu Deus Até que quando eu Fui pegar o impulso Boa Destrancou Era só jeito Não era força Aprendeu como faz A bossa da maçaneta A bossa da maçaneta Foi colocada ao contrário Por isso que eu não tava conseguindo Destrancar do modo tradicional E quando eu tranquei Eu acho que eu nem notei O lado que eu tinha girado Puts Eu simplesmente saí de lá Incrédulo Que perdi tanto tempo Naquele banheiro Sacanagem Minha mãe perguntou Onde é que eu tava E falou pra eu tomar cuidado No banheiro Porque Vieram três meninos Correndo desesperados Dizendo que tinha Uma criança presa No banheiro E minutos mais tarde A gente viu alguns funcionários Correndo pelo clube Meu Deus E cadê a criança deficiente Que tá presa Pra onde ela foi Sumiu E tava em procura Meu Deus Eu preciso dizer Que a gente voltou Mais cedo nesse dia Nossa, eu lembro que uma vez Eu fiquei preso Durante alguns minutinhos só No banheiro Na casa do meu pai Porque eu fui Eu fui no banheiro Lavei a mão Fui destrancar a porta E não tava indo Porque tava escorregando Porque minha mão tava molhada Aí eu fui Sequei minha mão Aí eu fui tentar de novo Não foi Porque agora A maçaneta tava molhada Porque eu peguei na maçaneta Com a mão molhada Aí fui Secando o troço todo Até que finalmente Consegui girar O trinco lá Sem ficar escorregando E conseguir sair E é bom que assim Depois que você sai De uma situação dessa Você finge que nada aconteceu Age naturalmente Tá? Converso com a galera E é isso Mas eu lembro que depois Desse dia eu nunca mais Tranquei a porta desse banheiro E vocês? Já ficaram presos Em algum lugar? Fala aí como que foi É realmente uma situação Muito ruim, né? Você fica meio desesperado Sem saber o que fazer Você fala Meu Deus Já tentei abrir a porta Não tô conseguindo O que que eu faço? Não sei se eu grito Não sei se eu chuto Não sei É desesperador É muito ruim Não sei se eu grito Léo Obrigado.